Boa tarde. Sorocaba é, acho que, a maior cidade das que estão aqui. Sorocaba tem aproximadamente 600 mil habitantes, está entre as maiores cidades do país. Nós temos um rio, o rio Sorocaba, que passa no meio da cidade, e, assim, nós temos investido, nos últimos 20 anos, na despoluição desse rio. A gente já não está completamente despoluído, mas a gente já passou lá de 1 miligrama de oxigênio dissolvido, de 1 miligrama por litro de oxigênio, para 5 a 6 miligramas. A gente já se percebe peixes voltando, a vida voltando ao rio. E, nesse processo, a gente tem feito o desassoreamento do rio, todo o tratamento de esgoto. A gente teria 100% de tratamento, era a expectativa, agora já era ter 100% de tratamento de esgoto, mas a nossa última estação de tratamento de esgoto, a empresa acabou abandonando. E isso é muito complicado, porque uma empresa abandona, a gente não pode continuar imediatamente, porque você tem que fazer todo o cálculo dos prejuízos, de quem é que vai ter que repor o quê, para abrir nova licitação. Então, é essa última estação só de tratamento que impede que hoje Sorocaba tenha 100% de esgoto tratado. Nós temos uma facilidade, que a gente, a maior parte da água que abastece Sorocaba, 80% da água vem de uma represa de Tupararanga, e eu estava falando que nos ajuda muito, porque ela vem pela lei da gravidade, para o grande reservatório, isso é uma ótima economia, e nos permite estar trabalhando melhor. Mas a gente fez todo, em 2009, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente, e todo um trabalho, foi dado toda uma prioridade para a questão ambiental em Sorocaba. Então, isso se somou, de que há 20 anos a gente já estava trabalhando na questão da despoluição, e está trabalhando a questão ambiental junto. Então, a gente também fez toda uma recuperação das margens dos rios e dos córregos. Hoje, Sorocaba produz aproximadamente 500 mil mudas por ano. Quer dizer, a gente distribui qualquer evento que tem em Sorocaba, qualquer feirinha, está lá a Secretaria de Meio Ambiente dando muda para quem quiser. Mas, fora isso, a gente fez toda... Como é que a gente faz essa questão das mudas? A gente fez aí uma parceria. Então, a gente tem uma universidade, que é a Uniso, que é a Universidade de Sorocaba, uma universidade comunitária, que faz lá até as plantulas, o começo, a germinação. Depois, a gente fez um convênio com a Secretaria de Assuntos Penitenciários e as duas penitenciárias lá de Sorocaba. Eles fazem toda a produção, o crescimento dessa muda, tudo. São os presos que trocam lá a pena pelo dia do trabalho e fazem toda essa produção de mudas. E a gente tem também dois locais lá, dois parques, que a gente tem o Horto e mais um parque natural, onde a gente também recebe, além dessas mudas, também outras mudas que são de compensações ambientais. E a gente começou a fazer vários plantios, que a gente chamou lá de mega plantios, que envolveu a comunidade inteira. Em 2010, a gente plantou mais de 100 mil mudas em toda a extensão do rio, com a cidade inteira. Então, foi toda uma chamada para a cidade inteira participar. Mas, antes disso, a gente já estava trabalhando com os plantios escolares. Então, a gente já trabalha as questões ambientais nas escolas municipais. E a gente tem lá os dias que a criançada toda vai plantar. Porque a gente acredita que isso, além de plantarem efetivamente a árvore, isso tem muito outro valor todo educacional. Quer dizer, a gente quer também trabalhar esta questão com as crianças. Quer dizer, que elas cresçam com essa visão ambiental, com a necessidade de a gente estar aí. E todas essas árvores que a gente está repondo são de árvores nativas. Quer dizer, é recuperar mesmo, tentar recuperar ao máximo a flora nativa em volta dos rios e dos córregos. E fazer em volta de todos os córregos, fazer em parques. Hoje, Sorocaba tem 23 parques. Porque a gente tem... Sorocaba é uma cidade... Eu tenho o rio ali, a parte mais plana, mas ela é uma cidade cheia de montanhas e vales. O nome em Tupi-Guarani quer dizer terra rasgada. E aí, em torno de todas essas contenções, as bacias de contenção, a gente fez parques. E a gente tem oito parques ecológicos. Inclusive, agora, desde 2011, a gente tem o Parque da Biodiversidade, que é mantido pela Toyota, que é na compensação ambiental da Toyota, que é um parque enorme, só voltada exatamente para a manutenção de plantas nativas, toda a nossa biodiversidade. Então, acho que a gente tem trabalhado. E toda essa... Então, em toda a extensão do rio, virou um grande parque linear em volta do rio. E a gente tem também, hoje, em Sorocaba, é a maior... Proporcionalmente, a maior extensão de ciclovias. A gente só perde para o Rio de Janeiro, mas o rio é bem maior que a gente, que é a nossa cidade. Então, assim, também a gente tem estimulado, então, muito essa questão do uso. A gente tem a bicicleta gratuita, acoplada com os terminais de ônibus, fazendo parte do transporte público. Mas também há um grande investimento. A gente faz grandes passeios ciclísticos, noturnos, diurnos. Tem vários eventos em que a gente tem um enorme número de pessoas saindo com as bicicletas, vários locais, chega todo mundo no Parque das Águas. Então, eu acho que também isso tem contribuído em uma consciência ecológica. Aqui no Estado, a gente ganhou, no ano passado, a gente foi o município verde-azul. A gente ganhou o primeiro lugar de município verde-azul, que mede as questões ambientais, que eu acho que tem tudo a ver com a água. Então, a gente tem investido bastante na questão ambiental, na questão da despoluição do rio e dessossoreamento, dos córregos todos que compõem. E tem trabalhado muito ativamente dentro da bacia, dentro das reuniões da bacia. Porque o grande desafio também é o rio não passa só dentro de Sorocaba. O rio, para a gente realmente despoluir o rio, a gente tem que estar aí trabalhando em conjunto com as várias cidades. Recentemente, há menos de um mês, foi instituída a região metropolitana de Sorocaba. O que a gente acredita que vai ajudar mais ainda nesse sentido desse trabalho articulado que tem que ter entre os municípios para poder dar conta da questão, não só da questão da água, mas também da questão da água, das várias questões em que existe uma inter-relação entre os municípios. Então, eu acredito que, basicamente, acho que é esse... O SAI lá nosso é uma autarquia, nós não temos Sabesp, nós temos o SAI, que é uma autarquia, e isso nos ajuda ao fato da água, da nossa captação da água ser muito barata, nos ajuda no sentido de, financeiramente, ser viável. Acho que um dos desafios que a gente tem agora é com a questão das perdas de água. Quando fala que a gente perde 4,40%, as pessoas acham que isso é sempre perda física. Não é só perda física, entre essas perdas está considerado também quem não paga, as ligações. Mas a gente tem perdas físicas também. É um grande desafio. Acho que é também conseguir fazer a troca de todas. Sorocaba é uma cidade antiga, vai fazer 360 anos agora, dia 15. Então, principalmente nas partes mais antigas da cidade, a gente já tem um sistema muito de canos antigos, que quebram com facilidade, que são difíceis de acesso, porque puseram um monte de coisa em cima, as construções. Então, acho que é um grande desafio também você conseguir fazer sistemas que percam muito pouco a água, dado que hoje ela é tão preciosa. Então, acho que mais ou menos é essa a experiência de Sorocaba. Obrigado. Obrigado.